Então, essa ocorrência aqui é mais uma sistemática que a gente está trabalhando aqui no combate ao tráfico de drogas, né? Eu não canso de falar isso aqui, Luiz, porque o tráfico de drogas, ele não é um crime que acaba ali. Por trás do tráfico de drogas tem todo um aparelhamento do crime organizado, né? Até aquela droga chegar ali, né? Pra traficância ali. Então, são muitos outros crimes que estão por trás ali. Eu falo que disputa por território, né? A questão também até do roubo, dos pequenos furtos que o usuário comete pra estar alimentando o seu vício. Então, a gente procura aqui combater a causa raiz que é tentar prender o máximo de traficante possível. E lá em Espera Feliz não foi diferente. Graças a uma denúncia da comunidade, dando conta que um casal, um casal jovem, 18 anos, estariam exercendo a traficância de droga. Quem está acompanhando as redes sociais aqui, pode ver aqui. Foi apreendido com eles lá, 12 pedras de crack e uma porção de maconha. Mas o que chama atenção aqui também, que vendencia a questão da traficância, é o material para dolagem que estava lá, né? Diversas sacolinhas de chup-chup que eram utilizadas, inclusive, pra fazer aqui, né? O fracionamento das pedras de crack pra ser comercializada. Então, assim, foi uma atuação importante que visa reprimir esse crime de trafico de drogas.